Pelo menos um taxista é assaltado por dia em Salvador. Nos pontos de táxis da cidade, não faltam histórias de violência. Muitos já foram roubados mais de uma vez. Seu Raimundo já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Eles usam todas as manhas para assaltar o taxista. Mulher bonita, menina, velho, senhor de idade, tudo. Não tem jeito, não. Este taxista não esquece do último assalto que sofreu há quatro meses. Ele foi ameaçado e teve o carro roubado. A gente chegou ali no shopping paralelo, botou a arma em cima de mim, entrou mais outro, me sequestrou para lá, para o Cia, chegou lá, ele ficou me ameaçando, dizendo que ia me matar, que ia me matar, me deu uma coronhada. Sempre vem dois, nunca é um só, sempre são dois. Um casal ou dois homens, né? E ele se finge de passageiro? Finge de passageiro. E os casos são cada vez mais recorrentes. Em Salvador, segundo o sindicato da categoria, pelo menos um taxista é assaltado por dia. Em novembro do ano passado, o Sinditaxi chegou a enviar ao governo do estado o pedido de criação de um grupo especializado na repressão à violência contra os motoristas. Mas ainda não houve resposta. Em Salvador, circulam hoje pouco mais de 7 mil taxistas. O taxista é um abo fácil. O taxista tem diversos tipos de assalto. Tem um pessoal que é assalto o taxista para levar o conteúdo que o taxista tem na mão. E tem um pessoal que é assalto o taxista para poder roubar delicatessen, farmácias, vários tipos de assaltos. A polícia devia parar mais táxi em blitz, porque eles realmente, quando a gente está sozinho, quando a gente está com o passageiro, ele não para, tá entendendo? Porque geralmente o passageiro fica reclamando, não é porque está contando, não é porque não sei o quê. Mas eu acho que tem que ter blitz e tem que parar com o passageiro. O cara é sozinho ou não, o taxista é sozinho ou não, e eles não fazem isso. Obrigado. Obrigado.